De acordo com o ambientalista, o conceito de lixo está completamente ultrapassado nos países desenvolvidos. Por isso, é necessário que as comunidades começam a fazer gestão a partir das suas residências. Carlos Sera proferiu estes pronunciamentos esta quarta-feira, na cidade de Nampula, a margem de uma capacitação de mais de 50 voluntários em matéria de gestão de resíduos sólidos, evento que decor no âmbito do Dia Mundial da Limpeza. Nossa preocupação tem sido muito o que é, onde é que eu vou deitar o lixo? Ah, temos este problema, onde é que eu vou deitar o lixo? Ah, então qual é a solução? Ah, precisamos de um aterro sanitário. Não é isto que devemos pensar, não é assim que devemos responder a este assunto, que é um assunto muito preocupante de saúde pública, acima de tudo, porque os resíduos mal geridos provocam danos desde logo na saúde. E nós já estamos a sofrer lentamente, silenciosamente, mas estamos a sofrer todos pelos erros na gestão indevida dos resíduos. Este ano, o Dia Mundial da Limpeza será caracterizado por jornadas de limpeza nas diversas escolas do país. Então, este ano, o Dia Mundial da Limpeza será comemorado em todo o país, no dia 16, nas escolas. Portanto, lá está outro aspecto muito importante, é sublinhar que a educação, quando intervém cedo em matéria ambiental, vai gerar necessariamente resultados muito bons. Portanto, todas as escolas vão limpar, as crianças vão ser envolvidas na limpeza das salas de aulas, do pátio, da entrada da escola. E sempre que uma preocupação mantenha o espaço limpo, lixo na escola não, o lugar do lixo é na lata de lixo. Entretanto, os participantes consideram que esta formação vai ser uma grande valia e promete replicar nas comunidades onde estão inseridos. Este encontro, nós esperamos com boas expectativas, porque na verdade a população precisa de uma sensibilização para o bem-estar dela mesma. Por isso, esta capacitação vai ajudar a nós e a mim, para todos juntos caminharmos num planeta limpo e bonito. O que acontece em algum momento, quando chega no dia 19 ou dia 17, as comemorações sobre o Dia Mundial da Limpeza, as pessoas olham como é um grupo que se escolheu, é para as vezes outros podem ver, é para que ele está apanhando lixo, será que está bem de saúde? Então, hoje é para tentar decifrar um pouco daquilo que é a história do Dia Mundial e dar ênfase à educação ambiental nas comunidades, tanto nas escolas. O Dia Mundial da Limpeza veio depois de uma ação que tomou forma na Estónia.